Olha lá, olha aqui ó, Bianca Davi, olha isso Bianca Davi, saiu na mão do tio Alfonso, é uma mora, é uma mora Mas aqui ainda não, ué Bem grandinha essa daqui ó, nossa tio Alfonso, hein Bianca Davi, frutinhas da árvore do pé do tio Alfonso, tá docinha essa Tocinha O pezinho tá ficando bom, hein A mora do pé, Bianca Vamos ter na vida Peixe